Esse é o truque para fazer seu iPhone carregar bem mais rápido, e ninguém sabe. Primeiro passo, você vai abrir o seu navegador, e lá no Google você pesquisa por Speed Charge Shortcut, e entra nesse primeiro site. Aqui dentro é só você clicar em Get Shortcut. Feito isso, é só você clicar em Adicionar Atalho, lá embaixo. E pronto, você acaba de adicionar um atalho que vai fazer seu iPhone carregar bem mais rápido. Mas primeiro vamos ter que segurar nele, clique em Compartilhar, e lá embaixo você vai clicar em Adicionar a tela de início. Clique em Adicionar lá em cima. E agora, para fazer seu iPhone carregar bem mais rápido, é só você clicar nesse atalho da sua tela inicial. Por último, você clica em Enable para ativar o atalho. Clique em Permitir. Esse atalho vai fazer algumas modificações no seu iPhone, como por exemplo, desativar o Wi-Fi, dados móveis, ativar o modo avião, ativar o modo escuro, diminuir o brilho. Tudo que vai fazer seu iPhone carregar mais rápido, ele vai desativar. E quando seu iPhone estiver carregado, é só você clicar aqui novamente, e clicar em Disable. Esse atalho realmente funciona, porém, você não vai poder fazer ligações e nem usar a internet quando esse atalho estiver ativado.